Evandro, pede só para dar uma cortadinha aqui, só para a gente ver nosso estado lamentável. Não, eu estava olhando aqui para o lado, imagina, estou acordadíssimo e a noite é uma criança. Estava pensando em uma outra coisa e estava passando torpedo. Estou ouvindo o Silvia Vinhas. Você vai ficar com esse microfone assim? Não, o meu estava encostando demais. Espera aí, pronto. Para onde vamos, hein? Não sei para onde vamos, mas terá que ser rápido. 2 a 0, Silvia Vinhas. Sim, 2 a 0. Ela está em crédula, você reparou ou não? Silvia Vinhas, você não acreditava na vitória do Cruzeiro. Está em crédula. Nossa, mas ganhou, Silvia Vinhas. Amanhã você faz com o Silvia ou comigo? Eu nem lembro. Eu sei que eu tenho que estar no Band News porque às 11h30, mais ou menos, acho que a gente vai ter uma entrevista. Com quem? Com quem? A professora que arrumaram. Uma mulher de relações internacionais. Você já viu uma transmissão do Zé Vasconcelos, que ele usa só quem, como, quando? É sensacional. Eu vi um negócio dele na internet, por dia. E tem uma do Costinha também. Ele usa só interjeições, preposições e... Como é que chama? Quem, quando, onde, como... O lead. Não, como é que chama isso em gramática? Quem, quando, como, onde... Oi? Tudo bem, meu? Beleza. Eu só preciso saber se a Fabíola está aqui no vestiário. Tá. E se esgotar aqui e você não me chamar, Evandro, o que que eu faço? Tá. Ô, Verón. 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 São só os gols ou melhores momentos? Tá. O que, o que, Evandro? Tá. Agora, dentro do jornal, Evandro, a gente tem prioridade aqui, né? Pode... Oi? Oi? Tá. 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 Obrigado. Boa noite, Silvia Vinhas. Um abraço. Tchau, Silvia. Então, não vou no passagem, não, mas você quer que eu feche o off aqui grave agora? Traz o quê? Dois bancos. Tá bom. Vamos levar os bancos, Pepe. Eu te dei um pouco de calma agora. Não, acho que pode entrar a matéria dela. Ela estava do meu lado o tempo todo. Aí fica a critério de vocês. Beleza. Então, vamos. Beijo.